Cheguei cansado do trampo, sei lá, cheguei cansado da faculdade. Eu vou estudar uma horinha ou eu vou jogar Free Fire por uma hora? Beleza, hoje eu joguei Free Fire, mas eu estudo. Pode ser uma decisão legal. O problema é que não é isso que acontece. Joguei Free Fire hoje, joguei Free Fire amanhã, joguei Free Fire depois. E daqui um ano eu não entendo porque eu não consigo mais um estágio. Por que eu tirei o diploma e não consigo ser contratado? Por que eu não tenho uma especialização? Por que eu não tenho nada que me diferencie no mercado de trabalho? Por que eu chego às vezes aos 24, 25, 26 anos sem saber falar inglês fluente? Porque o Free Fire, ele é muito mais legal do que estudar. Ele é muito mais legal do que você quebrar a cabeça. Muito mais legal. Esse é sempre o embate que a gente vive no dia a dia, né, mano? É do caralho. E a minha geração eu vejo isso. Fala como se fosse velho, né? Minha geração. Mas você é mesmo, tá tudo na mão de vocês, velho. A minha geração ali, acho que 2000 em diante. O pessoal hoje tá por volta dos seus 20 anos. Cara, o que eu vejo, tá? De pessoas da minha idade, até mesmo pessoas que eu conheço e pessoas que eu vejo na internet. Cara, eu vejo que as pessoas elas querem sair da realidade, tá ligado? As pessoas elas não querem ter que encontrar umas com as outras. Elas não querem, tipo, ter um contato social muito forte. Elas querem ficar na delas. Principalmente o pessoal hoje da minha idade. Porque eu acho que a minha geração foi a primeira geração que falou sobre vários problemas psicológicos, tá ligado? Sobre depressão, ansiedade, baixa autoestima. Então, por si só, já é uma geração que tá meio zoada na cabeça. A grande maioria, tá ligado? Hoje, se tu pegar pra ver um jovem, ele vai falar que tem ansiedade. O outro vai falar que ele tem baixa autoestima. Vai falar que não consegue se olhar no espelho. E tudo isso vem acontecendo por conta disso de internet, tá ligado? É que nem a gente tá falando. Tem o benefício e tem o malefício. E os jovens hoje, cara, eles querem se desprender da realidade. E o que eu percebo do pessoal hoje é que o pessoal não quer trabalhar, mano. Tipo assim, eu falei aqui que você pode ganhar uma grana quando você é jovem, oferecendo serviços pra outras pessoas. Só que o pessoal hoje, o Ed, o pessoal não quer trabalhar, mano. O pessoal quer ficar sentado em casa, deitado, coçando o saco, vendo Netflix. Porque é confortável você pegar pra ver, pra maratonar uma série, maratonar um filme. E tipo, tá fugindo da vida real. Ah não, tenho 18 anos. Não, meu pai vai me dar o dinheiro. Ah não, tô com 19 anos. Ah não, relaxa, minha avó vai me dar o dinheiro. O cara, ele fica se auto-sabotando várias vezes. Durante vários anos, ele acaba não vivendo a vida real, tá ligado? E porra, se a gente parar pra ver, o pessoal ficou dois anos em casa praticamente. O pessoal não quer voltar pro mundo real. Sabe uma coisa que tem da sua geração, que eu acho que é a coisa mais sintomática, que eu vejo assim, agora que eu tô ficando oficialmente velho? Principalmente quando a gente trabalha com gente mais nova na equipe, assim. Quando eu era mais novo, eu lembro do meu primeiro estágio, assim. Consegui o estágio, eu era oficialmente um merda. Você entrava no seu estágio, você era um merda. Era isso que te passavam pra você. Você é um bosta, você não sabe de nada. Tipo, aqui, tu vai pegar todo o trampo de bosta e aproveita e, mano, tenta aprender alguma coisa no caminho. Mas, na grande maioria das vezes, sai da frente. Então era isso, assim. Eu tinha que ser útil, porque senão alguém olhava pra mim e falava assim, mano, só sai daqui, tá ligado? Você tá atrapalhando. Então era um bagulho que, assim, a gente precisava ralar pra caralho pra ganhar confiança. E confiança dos outros em nossa. A gente falou assim, não, pô, eu sei que tá bom, eu sei que tá rolando. Tipo, eu preciso trabalhar muito aqui pra ganhar um espacinho. Tinha que trabalhar pra caralho pra ganhar um espacinho numa reunião pra eu poder falar um bagulho pra galera falar, pô, legal a sua opinião. E às vezes eu falava pra galera assim, mano, cala a boca. Nada a ver. Hoje tu contrata um moleque e o moleque chega é o Cristiano Ronaldo da equipe. Tipo, a pessoa tem 20, 30 anos, às vezes tá falando um bagulho com você, parece que tá falando como se já tivesse a resposta. E assim, pô, legal, mano, baita talento, baita disposição, manja e tal. Mas, e o trampo do dia a dia? Falar assim, puta, você corre aqui, muito corre. Muito trampo. Então é muito louco, assim, que é uma geração que teve acesso a informação muito boa. Tipo, cara, porra, sabe por que que era difícil da minha geração ter acesso à plataforma? Porque não tinha nada, não tinha curso, não tinha tutorial, não tinha porra nenhuma. Primeira vez que eu baixei um Photoshop pirata, mano, não tinha quem ensinasse, eu não sabia onde, eu falava assim, onde eu vou aprender a mexer em Photoshop que não seja com um designer gráfico? Porque não tinha, brother, você tinha que entrar às vezes num blogspot.com. Ou colar lá na house pro cara te ensinar. É, e alguém te ensinava isso, assim, ah, caralho, então isso aqui é isso. Eu aprendi a Photoshop com meus amigos, a gente ia na casa um do outro, e assim, ah, fulano sabe fazer isso, ah, legal. Ah, fulano sabe fazer aquilo, legal. Então eu tinha que ir na casa das pessoas. Hoje você abre lá, B9 tutoriais, você abre, tipo, qualquer coisa, tem tudo isso. Então ao mesmo tempo que o cara tem todo esse acesso à informação, esse excesso, essa coisa que ele manja, ele não consegue ter a humildade do trabalho. Porque, por mais que ele tenha toda essa informação, ele não tem... Caralho, vai explodir aí o Missão Impossível, porra? Protocolo Fantasma? É. Ele não consegue ter a humildade, às vezes, de entender o processo do dia a dia. Tipo, a gente brinca aí, meu sócio, sempre que a gente vai contratar, que assim, pô, às vezes parece que a gente tá contratando o Steve Jobs, mano. Tipo, é foda, assim, se o cara chega... O RH da etária lá, ó, o moleque é esse aqui e tal. Mano, o cara, às vezes, você fala assim, pô, você quer que eu esteja num tapete vermelho aqui e você manja em mim? Se eu tô dando a empresa, você pode mandar, tá ligado? E é foda, assim, porque... E é uma coisa muito louca que eu vejo cada vez mais, por meus amigos meus que estão em posição de poder. Eu não sei, às vezes, se é um conflito geracional, ou se é uma coisa dessa geração mesmo, tá ligado? Mas é foda, assim, esse acesso à informação é bizarro, assim, do... Porque é uma... Sem sacanagem. Pô, eu vejo um moleque hoje em dia que dá um pau. Mano, Kelvin, manja pra cara de Photoshop e dá um pau em qualquer coisa que eu aprendi na idade dele. Tranquilo, tranquilo, assim. É foda esse acesso à informação, é muito grande, assim. A galera estuda coisas que a gente não estudava porque a gente não tinha informação. Pô, eu ia estudar coisa em livro, porque não tinha na internet, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, falta esse espírito do cala-boa que faz. Tá ligado? Cala-boa que faz. Tipo, eu admiro muito você, mano, e quero parabenizar mesmo pelo teu trampo, velho. Porque é uma coisa que pode parecer simples. Ah, um moleque com perfil no TikTok. Pô, beleza, mas não é um moleque no perfil no TikTok que tá fazendo dancinha. Não é um moleque no perfil no TikTok que tá fazendo tag do momento, sem camisa, com uma gostosa raiva, é, bate, sabe? Isso é fácil. Não é, mas é um moleque que tá fazendo conteúdo de um bagulho que é difícil de fazer. É um moleque, porque você é um moleque. É, do bom sentido. De um bagulho que precisa estudar, de um bagulho que precisa aprender e aposto que muita coisa que você ensina, às vezes você aprende enquanto você ensina ou você ensina enquanto você aprende. E isso é do caralho, assim. É muito do caralho você ver, tipo, alguém que pega uma coisa, pega uma paixão, pega uma coisa divertida pra caralho, que é criar conteúdo, que tá super em alta, que é TikTok, que é vídeo curto, que é vídeo vertical, e consegue dar um propósito pra isso, cara. Você, tipo, queria parabenizar mesmo, assim, por cada coisa que a gente... Porra, valeu. Fico feliz, viu? É, é do caralho, assim, mano. Eu fico muito feliz, assim, tipo, é... É legal ver. É legal ver. Num mundo onde cada cara todo mundo quer ser reconhecido, mas não quer ter o trampo de fazer, é legal pra caralho ver alguém que tá fazendo tudo de um bagulho, tá ligado? Pô, pra isso que, tipo, que nem você falou, não, às vezes eu aprendo explicando. Cara, minha maior fonte de conhecimento hoje, eu consigo reunir a minha informação e consigo passar adiante, cara. Eu aprendo ao mesmo tempo, consigo entreter o cara pra pegar um assunto difícil, que nem você falou, e o cara consegue aprender, mano. Pra mim, isso é o lance perfeito, tá ligado? Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Rei Investidor. Se você quiser assistir o episódio completo, vou deixar ele no vídeo aqui do lado, e um outro vídeo que, com certeza, você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal de cortes. Valeu.